Tanta coisa acontece na política que, muitas vezes, os acontecimentos passam com muita gritaria, muito comentário, muito hipérbole e logo somem sem que a gente tenha tido certeza se algo importante aconteceu mesmo ou não. Pois na semana passada, muito longe do Palácio do Planalto, algo realmente importante aconteceu. Algo que periga se tornar um dos temas mais fundamentais das eleições de 2022. Foi a briga entre Ciro Gomes e Lula. Os dois candidatos claramente de esquerda postos nessa campanha eleitoral. Não só isso, como o primeiro e o terceiro colocaram nas pesquisas. A gente não pode esquecer, afinal, que Ciro é o único, além de Lula e Bolsonaro, que com frequência aparece acima dos dez pontos percentuais. A briga não é importante por ter sido feira ou grosseira, embora tenha sido. Ela é importante pelo que revela sobre Lula. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Então, se eu fosse você e se eu gostasse de podcasts, ia agora procurar no Pé do Ouvido. É a newsletter do Meio, só que em podcast. Gratuito, de segunda a sexta, o essencial para você compreender o dia. Na Apple ou no Google Podcast, no Spotify ou no Pocket Cast, a plataforma que você usar. No Pé do Ouvido. Assina lá. E esse, esse aqui, esse é o ponto de partida. Ciro estava falando no podcast Estadão Notícias. Será que o Bolsonaro aconteceu por acaso? Não foi, não. Quem produziu o Bolsonaro foi a irresponsabilidade criminosa e corrupta do senhor Luiz Vinácio Lula da Silva. Quem produziu o Bolsonaro foi a crise econômica produzida pela falta absoluta de responsabilidade do Lula que nos impôs uma presidenta sem nenhuma qualificação para o cargo, sem nenhuma aptidão nem vocação para o cargo e que vai lá e faz o oposto do que prometera e desastra o país. São números. E você chama isso de ilação, isso é um debate ou eu tenho razão ou eu estou mentindo. Não tem negócio de ilação. A primeira reação de Lula foi o jornalista Guilherme Amado quem trouxe. Lula disse que Ciro fazia o que qualquer candidato tem de fazer, atacar quem está em primeiro e que não iria responder. Só que Dilma respondeu num tweet. Só Ciro Gomes é competente. Esse é o pecado da sua enorme presunção. Essa é a sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade. Mas quando se trata de uma mulher, sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina. E aí Lula, que não queria responder, no meio de uma entrevista de uma hora inteira para a rádio Grande FM de Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi provocado. Saiu falando. Eu, sinceramente, não vou pedir desculpas a você para responder o Ciro. Eu não vou falar do Ciro. O que ele fez ontem foi tão banal. O que ele fez ontem foi tão grosseiro. Que às vezes eu fico pensando quando o Jesus Cristo na cruz dizia, sabe? Pai, perdoai os ignorantes. Eles não sabem o que fazem. Eu às vezes fico pensando nessa frase. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o Ciro já teve Covid ou não. Mas me disseram que quem tem Covid tem problemas de sequelas. Alguns têm problemas no cérebro, descrescimentos. Eu não sei. Eu tive. Mas não é possível. Não é possível. Não é possível. Um homem que pleiteia a presidência da República possa falar as baixarias que ele falou ontem. Não é possível. Eu só lamento profundamente que seja assim. Eu não sei o que ele está querendo. Não existe mais entrevista para a Rádio do Interior que não seja entrevista nacional. A gente pode não conhecer o rosto dos jornalistas, mas tudo é live no Facebook, no YouTube, onde for. Lula abriu a guarda e é claro que Ciro respondeu. Imagina. Dois ex-presidentes se mobilizam para atacá-lo. O líder das pesquisas ataca o terceiro lugar. Dia de festa na Casa Pedetista. Ciro respondeu num vídeo produzido pelo publicitário João Santana, visto por muito mais gente do que o primeiro, com seu argumento agora muito melhor articulado. Virou notícia grande. A ideia aqui não é ficar no fogo cruzado, com a resposta do Ciro, depois a tréplica de não sei quem no PT e por aí vai. O problema é o seguinte. Lula não está preparado para responder as perguntas nos termos que Ciro Gomes quer fazê-las. E a questão aqui é que nos debates qualquer candidato vai fazer essas perguntas. Em entrevistas com jornalistas de peso, que não sejam na imprensa de apoio ao PT, essas perguntas aparecerão. Vamos separar aqui as discussões. Existe um debate a respeito de como foi o impeachment da ex-presidente Dilma. A gente não precisa entrar no bate-boca sobre golpe ou não golpe, sobre se pedalar as fiscais são crime de responsabilidade ou não. Há problemas no processo de impeachment. Ele nasce de um presidente da Câmara dos Deputados que estava usando o processo para chantagear o Palácio do Planalto. O deputado Eduardo Cunha, não importa o que pensemos sobre Dilma e seu governo, não é um sujeito honesto. O impeachment não nasceu de um processo político limpo. Existe um debate maior a respeito da relação do PT com a Justiça. O julgamento do Mensalão precisou inovar juridicamente para conseguir condenações. Depois, agora com o juiz Sérgio Moro, os julgamentos que levaram à condenação de Lula são frágeis também. Não é à toa que foram anulados no próprio Supremo. Agora, se depender de Lula e do PT, essa é a discussão que teremos a respeito do que aconteceu no Brasil entre 2003 e 2016. Falaremos disso e falaremos também da distribuição de renda, daquela sensação generalizada de que o Brasil tinha um futuro brilhante pela frente e que durou até 2013. O julgamento do Mensalão teve de inovar juridicamente para encontrar quem corrompeu os parlamentares. O que o julgamento do Mensalão não teve dificuldade de fazer foi provar que parlamentares eram pagos mensalmente para votar com o governo. A Lava Jato tem problemas? Tem. Mas onde não há problema é na certeza de que muita gente fez muito dinheiro corrompendo e sendo corrompida dentro da Petrobras. Que executivos da companhia e empreiteiros trocaram muito dinheiro de mãos durante o governo de Lula. Sobre isso não há dúvida. É perfeitamente possível concordar que os julgamentos têm problemas sem negar que corrupto e muito corrupto o governo Lula foi. Acabou a fome no país em seu governo. Houve distribuição de renda como nunca na história. E o governo foi barbaramente corrupto. Rouba mais faz, antigamente, era lema da direita, não da esquerda. Quem quer essa etiqueta na testa? E aí precisamos entrar na segunda crítica do Ciro Gomes. Podemos discordar do porquê. Mas olha, a economia começou a desandar feio quando Dilma Rousseff era presidente. Uns vão dizer que a culpa foi de Joaquim Levi e sua economia liberal. Outros vão dizer que o problema foi que Dilma fez o inverso do que prometeu. Uns terceiros afirmarão que ela mudou a política econômica que vinha desde Fernando Henrique e aí, quando veio para as mãos de Levi, já era tarde. Não importa aqui qual o diagnóstico. Dilma era a presidente da república, se desesperou, rompeu com o Congresso Nacional ao mesmo tempo em que botava a gente de visões diametralmente opostas para tocar a economia no seu governo. É claro que deu errado. É claro que desmoronou. E isso aconteceu por inépcia. Porque Dilma fez tudo errado na gestão e tudo errado na condução política. Tudo ao mesmo tempo. Dilma foi uma presidente incompetente. Lula quer pois lá. O que esse episódio de Ciro Gomes mostra é que, quando colocado num lugar em que não pode responder a culpa é do Moro, a culpa é do Joaquim Barbosa, da imprensa, do Eduardo Cunha, aí Lula não tem resposta. Se ele pode fugir da acusação de que seu governo foi corrupto batendo no Moro, ótimo. Mas quando alguém se vira e diz, é, Moro foi um problema, mas como se roubou, hein? Aí ele trava. Aí a culpa é da covid que o Ciro teve, que afetou o cérebro, ou enfim, resposta de terceira série, né? E isso é grave. Porque Lula deve essas respostas ao Brasil. Deve porque foi presidente e deve, principalmente, porque quer voltar a ser presidente. Ele era tão popular, continua imensamente popular, que ajudou a eleger, por duas vezes, uma pessoa que participou do nascimento da crise econômica que vivemos. Como Ciro Gomes diz, isso não é uma ilação, não é uma acusação barata ou não, isso é um fato. Se não for verdade, é só ir para os números e ver se algo não desandou a partir dali. Assim como ele participou do processo, que foi ficando cada vez mais agudo do corrompimento das relações entre Planalto e Congresso. Não, ele não começou isso, mas ele foi com vontade. E as primeiras pessoas com quem ele quer conversar em campanha, quem são? Renan Calheiros, Eunice Oliveira. Lula parece alguém que deseja inaugurar uma relação diferente com o Congresso? Como é que pode, tendo os melhores publicitários, a maior experiência de qualquer candidato, Lula, há um ano da eleição, não ter ainda resposta para as críticas mais fáceis de fazer contra ele? Ah, claro. O presidente é Jair Bolsonaro. Você quer Bolsonaro de volta? Eu? Eu não quero não. Qualquer um, menos Bolsonaro. Mas, olha, Ciro tem muito mais razão do que muitos gostariam de admitir.